Você está mal, não é? 47 anos, você está de ser doido? Você não propõe noida, não, hoje? Uma filha que pede com outras, não é? Divino Pai Eterno, a autoridade que me foi dada como sacerdote, eu renovo agora esse sacramento matriboial que foi ministrado há 47 anos atrás diante do seu altar, que eles sejam muito felizes, que os seus sejam felizes, todos que moram dentro do teu coração, e que vocês possam de novo continuar cuidando um do outro, envelhecendo um do outro, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até o dia que Deus quiser, pelo serviço ministerial da Santa Igreja Católica, eu agora vos abençoo e renovo esse casamento, do pai, do filho e do espírito só. Pode abraçar, pode abraçar, parabéns! Parabéns! Oh, meu irmão, eu morro? Ah, minha perda, eu sou lá de São Rafael, pertinho. Ah, você já me abraçou? Ah, você já me abrô, não é? Ah, é mesmo! Obrigado.